Olá amigos da TV Galega, nossos cumprimentos, estamos chegando com mais um programa de tudo um pouco aqui na TV Galega, a imagem da cidade, desde já agradecendo a amável companhia de todas as senhoras e os senhores que nos dão a honra da sua audiência, da sua preferência pela TV Galega e os nossos programas. E o nosso de tudo um pouco hoje traz assuntos importantes sobre a nossa cidade, sobre política, sobre esporte e sobre outros assuntos de relevância. Quero agradecer também desde já o carinho que as pessoas nos encontram aí na rua e dizem, oh estou assistindo o seu programa, está ficando bom, muito obrigado, oh que notícia boa que me dão, isso nos incentiva a cada vez mais melhorar sempre a nossa apresentação aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Vamos para os abraços? Gente, o que tem de gente pedindo abraço, né? Mas vamos lá então, né? Criamos isso, esse pedaço aí, então vamos lá. Quero mandar o meu abraço, hoje os abraços vão para a Geise e o Leandro, um casal de amigos lá da Berlim e toda a sua turma. Um abraço especial também para minha querida amiga, a dona Sônia e seu esposo seu Daniel, as filhas Aline e Natasha. A dona Sônia mora lá em Balneário Camboriú, né? Com seu Daniel e Aline e aqui em Blumenau a filha Natasha. Um grande abraço para a senhora dona Sônia, muito obrigado pelo carinho, pela atenção para com a gente. Quero também mandar um abraço especial para minha amiga doutora Jane, grande psicóloga, e seu pai, seu Valmir, né? E o filho da minha amiga Jane, que é o Arthurzinho. Um grande abraço para toda a sua família, viu Jane? Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção e vamos em frente. Força aí seu Valmir, estamos torcendo pelo senhor. Quero mandar um abraço também para minha querida amiga Ruth Soares, funcionária lá da Prefeitura Municipal de Blumenau, atende as pessoas com carinho, com esmero, como deve ser um funcionário público. Por isso então, Ruth, aquele abraço especial para você, Ruth Soares. Quero mandar um abraço também para o meu filho Guilherme, para a minha nora Emily, e a netinha Sara, que passou o dia dos pais com o vovô. Ah, eu fiquei muito feliz pelo presente da Sara estar lá fazendo bagunça lá em casa. Doutor Valdemaro, doutor Monta e o Serginho Hoffman também, meu abraço. A Maria Regina e o Ayrton Floriani, muito obrigado pelo carinho. O meu mano Daniel, que também é jornalista, radialista, lá em Palmeiras das Missões. A sua esposa Alzeirinha, minha cunhada, né? A Neivinha, a Debrinha e os demais da família. O empresário Osmar Guedes também, aguardando o nosso contato aí, né Osmar? Para trocar para frente aí, vamos em frente. E o Sargento Batista, que no próximo programa vai estar presente com a gente aqui, no nosso programa de Tudo um Pouco. Vai ser muito importante, gente, a presença aqui no próximo programa do Sargento Batista, porque é um homem especializado em serpentes, animais, peçonhentos, vai explicar como é que a gente deve se defender, principalmente quem vai para chacras, para os sítios, né, em dias quentes, os animais peçonhentos saem por aí, né? Então ele tem grandes explicações sobre isso. O Sargento Batista também entende bastante também dos primeiros socorros, porque ele é bombeiro profissional, foi bombeiro do nosso corpo de bombeiro de Santa Catarina Militar, foi policial militar, e também hoje ele é bombeiro voluntário, tá? Ele está na reserva da polícia militar, mas é um homem que continua trabalhando em prol da segurança das pessoas, salvando vidas. Então no próximo programa, nós vamos trazer aqui o Sargento Batista, vai explicar como é que um pai e uma mãe deve trabalhar quando tem problema de uma criança se afogar com leite materno, na hora da alimentação, na hora da alimentação. da escola, tá bom? É isso aí. O que mais que tem aqui? Ah, gente, final de semana está chegando, né? A juventude quer ir para a balada, tem muita coisa aí rolando, né? Barzinho, à noite, com música ao vivo, tudo bem, nada contra, por favor, entenda. Agora, se vai dirigir, amigo, não beba. Se vai beber, não dirija. Todo final de semana, infelizmente, a gente que trabalha também no rádio, a gente divulga lá informações de pessoas bêbadas, que se envolve em acidentes, né? E eu quero trazer aqui, olha só o que eu vou trazer aqui, explicando para essa turma aí que sai da balada à noite aí, e às vezes um pequeno descuido, toma um pouquinho mais, e aí acontece que, olha só, gente, direção e álcool não combinam, certo? O flagrante de embriaguez ao volante resulta ao condutor infrator muitas dores de cabeça. Vou dar um exemplo. Uma multa de R$ 2.935,00, certo? Além dessa multa, a suspensão do direito de dirigir por um ano, fica sem a carteira de habilitação por um ano, sendo pego bêbado, além de levar a multa de R$ 2.935,00, e pode levar à prisão em frator, caso o volume aferido pelo etilômetro ultrapassar a 0,04 decigramas de ar alveolar expelido pelos pulmões. O máximo permitido é 0,04, isso aí é meio copo de cerveja. Um copo inteiro já pode estar alterando. E, além disso, pode levar à prisão, caso a pessoa esteja acima de 0,04 decigramas de alveolar expelido pelos pulmões. Incide nesta mesma situação o condutor envolvido em acidente, ou que for alvo de fiscalização, e se recusar a submeter o teste de etilometria, que é o teste do bafômetro. Gente, tem uma turma ali no bairro Bela Vista, uma turma de amigos, que devido a uma tragédia no passado, no ano de 2011, eles saíram numa balada lá para o lado de Itajaí, e se envolveram no acidente porque o condutor tinha bebido. E o resto da turma também era um quarto que estava dentro do automóvel, um deles perdeu a vida, os outros ficaram gravemente feridos, mas se recuperaram. Aí resolveram, então, esses amigos, pela perda do outro amigo, companheiro, resolveram fazer o seguinte, aceitaram o convite da avó de um deles. Por que vocês não fazem o rodízio? Querem beber? Bebam. Mas aquele que vai dirigir o carro não toma uma gota de álcool, que daí não tem perigo. Faça um rodízio. Olha só a inteligência dessa avó. Fazer um rodízio. Como rodízio, vó? Bom, hoje o João vai dirigir e não bebe nada. E também não vai pagar a entrada, não vai pagar o refrigerante nem o lanche. Porque ele é o motor, ele está de empregado dos outros que vão encher a cara. Pode vir dentro do carro meando. Mas quem está dirigindo está sóbrio. Aí no outro final de semana, aquele que estava dirigindo volta a ser passageiro e o outro assume que não vai beber. Fazer um rodízio. Nunca mais deu acidente. Se cuidam. Façam isso, gente. Essa juventude que está nos assistindo agora, faça isso. É muito importante a gente ter condições de divulgar. Por exemplo, quando eu estou lá na rádio CBN, eu fico triste quando o jovem bateu no poste ou caiu na ribanceira, embriagado, se envolveu num acidente, choque frontal e aborramento transversal. Enfim. Ou que então o jovem que mata uma outra pessoa por estar embriagado. E não é só o jovem, não. Tem uns marmanjos aí, acima de 40 também, que são pegos muitas vezes por aí, envolvidos em embriaguez ao volante. Tanto é que se cuidar, né, gente? Vamos se cuidar. Final de semana está aí, né? Tem pessoal que sai para eventos, para balada, para festas em barzinhos, música ao vivo, bailes, bailões. Enfim. Ninguém é contra se divertir, mas com decência e ordem. Vai dirigir? Não beba. Vai beber? Não dirige. Dá para o outro. Tem táxi, tem automóvel de aplicativo, né? Uber. O tal de 9 em 9. Enfim, está cheio de... A carona, carona amiga, aquilo que eu falei agora há pouco. Combinar, vamos combinar. Hoje vai o caro no jogo. Tá, vamos lá, nós quatro. Vamos embora. Três, enche a cara, se diverte à vontade, coisa tal, o outro não bebe. Mas também não paga nada. Os outros pagam tudo para ele. É, paga tudo para ele. O lanche, o refrigerante e o combustível, porque o carro dele faz a vaquinha. Olha, gente, isso funciona que nem uma luva. Quatro, cinco amigos, pega um carro um pouco maior, em cada carro dá para ir cinco pessoas. O condutor e mais quatro passageiros. Tá pronto. Uma turma de cinco amigos, vamos se divertir. Onde é que nós vamos lá no barzinho tal? Vamos lá naquele barzinho. Hoje vai ter música ao vivo. Vai ter lá uns pitisquinhos legal. Então vamos nessa. Vai ter umas gatinhas bonitinhas. Vamos lá curtir os brotinhos. Na minha época era brotinho, hoje é gatinho. Então tá. Mas com decência e ordem, porque, olha gente, é triste uma mãe e um pai chorar a morte de um filho de 21 anos, de 18 anos, de 25 anos, ou uma filha que se envolveu num acidente. Como nós tivemos aqui, infelizmente teve um empresário aí do ramo de pizzaria, que infelizmente ele se envolveu, não que estava embriagado, não é isso não, mas ele se envolveu num acidente, um rapaz jovem, infelizmente perdeu a vida. E a família sente, os amigos sentiram, e estão sentindo até hoje muito, a falta desse ente querido, uma pessoa jovem, saudável, se envolvendo em acidente de trânsito. E esse não é que estava embriagado não, é que teve a infelicidade, se envolveu num acidente, como qualquer um de nós, podemos que dirije, se envolvendo num acidente a qualquer momento. Por mais que a gente cuide, vamos cuidar, ah, eu vou por ali, vou por aqui certinho, vou obedecer a ordem da lei de trânsito, que é dirigir até 80 por hora no asfalto e coisa e tal. Mas e os outros? E esses motoristas de caminhões, que andam por aí cheio de rebite na cabeça, que estão vendo o Black Dog, o cachorro preto, né? Quando vê o cachorro preto, tchau. Houve um desses elementos que foi preso, pego em Naberra 101, que ele disse que tinha visto um dinossauro atravessando, poxa, o que que não tinha ingerido? Deu um dinossauro, tivesse um elefante, um leão, que é bicho que a gente tem por aí, é difícil de ver, mas tem, agora um dinossauro, para aí, né, não saia daí, nós vamos no Bloco Comercial, e já voltamos com mais de Tudo um Pouco.